Salve rapaziada, aqui quem fala é o Frank e hoje aqui rapaziada a gente vai tá fazendo aquele resuminho de temporada igual a gente fez na última temporada, hein? Então bora começar sem mais delongas, eu tô apressado aqui mano, eu quero postar esse vídeo ainda hoje, vamos lá mano, ó Passe de batalha, temporada 8, passe de batalha do Jack Cole, falta exatamente 18 horas pra acabar essa season né mano, pra começar lá, manutenção, pra vir a outra e tal Então vamos lá mano, ranking mundial total de medalha, nessa season, não consegui ali ficar perto do meu amigo YouTube Way Fiquei ali no top 5, tá de boa, tá de boa, tá de boa, pelo menos aí entre o top 10 ali ainda Regional, fiquei top 1, olha lá, representamos, hein mano, representamos E vamos ver, por lenda, por lenda, por lenda Com o Pintezada, fiquei top 4 Com o Kaiser, fiquei top 2 Isso é regional, tá rapaziada Com a Red, fiquei top 7 Com a Alice, fiquei top 5 Com o Donk Shot, fiquei top 2 Rapunzel, top 7 Sindoquinha, top 8 Snouseira, top 12 É... Robin Woodson, top 6 Gancho Usada, top 16 Lobo Mal, naquele speak, ficou top 12 O Gatinho, rapaziada, ficou top 5 Flezola Ficou top 13 O Gatinho, personagem do passe dessa temporada Ficamos top 5, hein rapaziada Ó, representamos, lembrando que é regional Eu não levo enquanto o Mundial, porque o Mundial só tem tarada Ó, vou colocar o Mundial, ó, se liga, só nesse Poxa, fiquei top 13 Mundial? Ah, enfim, só vou mostrar o regional Ravi Top 8 Nuisada, top 12 Minha Gordinha Blue Sites Top 5 É... Patola, top 5 também Minha Bruxa, meu personagem predileto Top 2 Então foi isso, rapaziada Tabelinha de Rank Não vou mostrar o Mundial Porque dessa aqui, literalmente Eu não rushei como eu deveria rushar Então eu estou envergonhado Mas vamos lá, mano Ó, como eu falei pra vocês O meu foco nessa temporada aqui Era colocar todos os personagens de 1300 E conseguimos, rapaziada Conseguimos Eu acho que só Um, dois, três, quatro Que a gente colocou 1400 ali Mas tá de boa Tá de boa Tá de boa Nessa vez aqui A gente conseguiu um spoilerzinho aqui, ó De talento raro Do Peter E o spoilerzinho do talento raro do Do Kaiser, hein, mano Se eu pegar mais um de cada aí, ó Vai ser talento raro nível 12 Então foi de boa Mas essa temporada foi de boa Então é isso, rapaziada Esse aqui foi o resumão Deixa eu ver aqui, ó Top Mundial Total de medalhas Top 5 Regional Top 1 Faltando exatamente 18 horas e 28 minutos Para acabar a season Então é isso aí, rapaziada Vou terminando aqui com mais um vídeo Se você gostou Não esqueça de dar seu like E compartilhar Pra gente poder continuar E é isso aí, rapaziada Até a próxima season Se Deus quiser Valeu Falou E fui Até mais Se Deus quiser Fui Tchau 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 Tchau